E vai morrer! E vai morrer! E vai morrer! Aê! Demorou! Começo com a rima concluída Cê sabe que você tá contra a partida Você não consegue mandar em cima da batida Goku e Vegeta Um problema pra sua vida E com certeza você tem que entender, irmão É o primeiro problema que nunca vai ter solução Mas aê! Cê tem que se esquivar, meu rapá Mas é certo que é fácil ver quem que vai ganhar E demorou! Agora que eu vou te falar na rima Pode crer, parceiro, que hoje eu te faço a disciplina E pode crer, você tá na partida, eu falo é bem assim Peralta é bem bolado, ele já tá lá no fim E pode crer, menor que agora Eu tô lá no fim Gou com esse cara aí Ele tá mais pra curininha aí, parceiro Se negar que essa tinta é diferente E demorou, parceiro, eu vou entrando na sua mente Entrando nessa mente, cê precisa de reforço Você tá no fim, só se for vindo do poço Fundo no poço aqui nessa levada Cê sabe, mano, que a sua rima não tá elaborada Porque eu tô fazendo a rima pelo amor Peralta é o caldoço, nome de vereador Cê está tirando aqui pra te faria Aqui é o PKP, só que com anorexia Ah, cala a boca, mano Na moral, eu venho pra falar Vou correr verdita dos verditas Cê só tem a inveja Deixa eu te contar Então pode par Com nós cês não vai aguentar É desse jeito, mano Não ganha nem se fazer voodoo Juntos dois pela saco, não dá nenhum Presta atenção então Eu venho pra te contar O doi é muito fraco, mano E não sabe improvisar Não sabe improvisar Você não tá nessa ação Não dá por um Porque a nossa alma faz uma fusão E é isso que acontece Tá na complicação Mas é certo que Goku e Vegeta não vai dar um perdão E demorou, parceiro, eu vou ter lor Ah, tá Cê tá ligado, é bem assim, mano E demorou, parceiro, a rima que não para É fundo do poço Então, parceiro, me chama Samara Samara, essa fita vai além Cê é mais travado que o Gohan Ei, saiba a mim Por isso que é fita Agora eu tenho que falar, meu chapa Eu tô nem aqui pra te humilhar Ah, cala a boca, mano Que aqui nós já fica puto Fora do Dragon Ball pro a área Aqui é Pete Naruto Cê tem que tá ligado, mano Arrima tem a Mister Gun Então é Pete Naruto Segura a loja o Rasen Gun Até a parte do Dragon Ball Tava entendendo, Naruto Eu já entendo muito Cardoso terminou Cardoso volta Rode, Diego Ah, eu vou chegar, vaga, pode pá Então Vita vai morrer, já tá predestinado A morte dos oito ela sabe, não vai aguentar Então é pique Naruto, meu mano, já sou absoluto É desse jeito, aqui os dois só servem pra dançar o chan É pique Naruto, já te veio o Sharingan Agora é tipo Itachi, já tá aniquilado o trão Esse escândido é fraco Acaba aqui, parceiro, com esse sequela Dragon Ball, desenho raiz, Naruto Nutella Por isso isso aqui, parceiro é do caminho É só quem tem vingança na TV Globinho Porque agora acaba aqui com o seu globo Cê sabe, mano, que nessa pinta eu tô de novo Porque cê tá ligado, o bagulho é fantástico Tá tão de frente, mas o nosso verso que é tático Demorou, agora que eu vou te falar Bagulho é muito louco, mano, que eu chego aqui pra constar Pode crer, bagulho é muito louco É só rajada, cola aqui que eu vou falar Que essa é rima elaborada e pode crer É o beat aqui, do bom lugar E demorou que agora, mano, que eu tô chegando Só pra constar Cê tá ligado, parceiro, mano, procedeu O beat é do bom lugar, bom lugar pra vocês perderem Não é pra nós perder, meu irmão, até porque Cê tem que prestar muita atenção Cê não entende, pois a rima se oprime Eles são o Naruto, então dá rima anime Porque tá complicado de entender, meu rapaz É certo que enganar você não é capaz Sabe por quê? Controla essas ações É um cardoso, é falso igual o outro Contadores do Barões Que mané é falso, mano Aqui não tem falsidade Cê tá de truque Que mané é Nutella, mano Volta pra lá que esses pacos de Facebook É que não dá Só porque cê é famoso Cê acha que aqui na roda cê vai somar É Dragon Ball, parceiro sem Zenube Vegeta e Goku, batalhando com o Yantia e o Ubi Por isso que aqui, parceiro, cê tomou pau Aqui é Dragon Ball, mas hoje vai ser a central Caçador de tabareza, minha rima é meio de embrasa Pode crer, já não, então hoje você tá na minha caça Cê tá ligado, mano, não dá é nada Mas pode crer, penal, tem que chegar na rima elaborada Pra você ver que os caras não são nada Legal, quer falar de Facebook E falou assim, eu me acompanho na rede social Pra saber o que eu faço Pra saber o que eu faço na minha vida Me desculpa, você fala de bomba Nós tá rindo em cima da batida Cê é louco Cês ouviram? Cês tá ligado como é que funciona pela ordem? Barulho para Peralta e Cardoso Barulho para Goku e Vegeta